Música Quando os clarifocarem, eu vou sair de barubá, voar com a liberdade, com felicidade eu vou pular, ao fronte de bombom bater, eu vou beber, beber até cair, me enxofar de felicidade, nesta cidade, à beira-mar, minha corombina segura, se dança, me abraça, me dá um beijo gostoso, do almoço da nossa praça, minha corombina se liga, se dança, me abraça, me dá um beijo gostoso, do almoço da nossa praça. Quando os clarifocarem, eu vou sair de barubá, voar com a liberdade, com felicidade eu vou pular, Quando os clarifocarem, eu vou sair de barubá, voar com a liberdade, com felicidade eu vou pular, ao fronte de bombom bater, eu vou beber, beber até cair, me enxofar de felicidade, nesta cidade, à beira-mar, Minha corombina segura, se dança, me abraça, me dá um beijo gostoso, do almoço da nossa praça, minha corombina se liga, se dança, me abraça, me dá um beijo gostoso, do almoço da nossa praça. Inscreva-se no canal